Queridos jovens, digo a cada um e a cada uma de vocês, bote fé e a vida terá um sabor novo. A minha mãe meio que me obrigou a fazer Crisma, eu entrei pela Crisma. Eu achava inconcebível sair de casa e deixar as pessoas lá, porque em casa sempre tem muita gente, churrasco e tudo, e vir para a igreja. Eu não achava isso uma possibilidade. E aí eu vim à missa um dia com uma amiga minha e a minha avó tinha acabado de falecer, tinha umas duas semanas. E durante a missa, na comunhão, eu estava bem na frente, sentada, e tinha uma fila de comunhão do meu lado. E aí foi uma bem velhinha comungar. E aí quando ela comungou, eu olhei para ela, era minha avó ali, não era mais ela, sabe? E a minha avó passou tudo, assim, toda a fé que ela tinha, ela passou para mim, me ensinou a rezar e tudo, e eu comecei a chorar muito durante a missa. Aí ela, depois, né, os avisos finais, o padre André falou que as inscrições da Crisma estavam abertas. E aí eu me inscrevi. Logo que eu saí da missa, eu quis me inscrever para a Crisma e inscrever minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea. E fui crescendo, assim, né, fui fortalecendo a minha fé, aprendendo sobre a Igreja Católica, amando a Igreja Católica. E descobrindo mais, né, mas aí na Crisma eu não sabia nada de matrimônio, de vocação matrimonial ou religiosa. Nada. Namorei dois anos e quatro meses. E eu tinha, assim, aí eu planejava casamento, ah, não, quando a gente casar a gente vai ter um cachorro de tal raça, não sei o quê. E eu sentia já uma coisa diferente, mas eu não sabia o que era. Para mim, todo mundo sentia isso. Durante a jornada, a gente tinha muito contato com as irmãs de várias congregações, né. Então eu fui descobrindo, né, perguntava para as irmãs, nossa, como é que você teve certeza se era isso que Deus queria para você? Como que, o que você sentia para descobrir essa vocação, né. E tudo que elas me falavam, eu identificava comigo, né. Eu, nossa, mas eu sinto isso, como assim, não, Deus não pode estar querendo isso de mim. Mas eu já estava fazendo vocacional, mas era aquela coisa, estava fazendo, mas não queria enxergar. E aí, elas me falavam tudo o que elas sentiam, me davam conselhos, ah, quando você rezar, reza sim. Pensa primeiro na vida profissional, na vida acadêmica, depois você reza pensando na vida religiosa. Aí eu fiz isso, né. E elas, tudo o que elas me falavam, o que elas sentiam, ah, quando eu rezava para a vida religiosa, eu sentia uma paz enorme, como se problema nenhum fosse surgir. E quando eu rezava para a vida acadêmica, todos os problemas vinham na minha cabeça. Então, essa era a certeza que Deus me dava, né, de, ah, não, é a vida religiosa. E eu sentia isso também, né, que elas pediam que eu sentia. A jornada foi muito boa por causa disso, né, porque a gente não tem tanto contato com as irmãs, assim. Elas fazem mais o trabalho delas, aqui no recreio, por exemplo, não tem tanto contato com irmã. Eu ia, né, andando com as irmãs, não sei o que, ia para a cidade para ver o papo quando ele chegou com as irmãs da Toca de Assis. E eu estava pensando muito, assim, na questão missionária. Quero ser como as irmãs da Toca de Assis, missionárias daquela idade, que eu sou apaixonada por Mãe Tereza. Eu crisei no terreno do Carmelo. Eu nunca pensava em ser contemplativa, enclausurada. Eu achava isso horrível, assim, nossa, como é que eu vou ficar presa? Mas eu descobri uma coisa completamente bonita lá dentro, né. E aí eu não conhecia nada do Carmelo ainda. O Padre André, que eu faço direção espiritual, já tinha me falado sobre o Carmelo. Mas eu não, claro que não, eu quero ser missionária. Aí, quando eu cheguei lá, através da minha cunhada, que ela me levou para a missa, eu senti que era lá, sabe. Quando eu entrei lá, eu comecei a chorar, meu coração disparou, como se Deus me dissesse. Eis aqui a tua casa. E aí foi isso. Aí eu estou caminhando com as irmãs, né. Eu vou para lá, passo semana com elas, durmo lá, porque elas têm quarto de hóspedes lá fora. E aí eu fico lá fora com as irmãs externas, convivo com elas, ajudo na portaria, já faço um trabalho de irmã externa, só não atendo as pessoas ainda. Aí já me pediram oração até. Uma moça veio me pedir, ah, reta pelo meu filho, para a conversão dele. Ela me viu na missa e pediu, assim, ai, que feliz, meu primeiro pedido de oração. E aí eu já me sinto completamente em casa. Quando eu vou para lá e eu volto para a minha casa daqui no recreio, eu sinto, assim, como se eu não estivesse chegando na minha casa. Eu me sinto como se eu estivesse vindo de casa, sabe, visitando a minha família só. Buscar Deus para mim é buscar a felicidade verdadeira. Porque eu tenho certeza que a minha felicidade está nele, está na vontade dele. Então, assim, eu, até um dos motivos que eu quero entrar no Carmelo, é que eu quero rezar pelas pessoas que têm uma falsa felicidade. Chamas por mim, ouço Tua voz, que queres de mim, oh, meu Senhor. Estou aqui ao Teu dispor, serva fiel a Tua vontade, eu serei. Teus planos vão além do que eu posso entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Para vocês que sentem essa inquietação, esse sentimento experiente que Deus chama, não tenham medo de buscar, de descobrir a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque muitas vezes a gente se trava, a gente deixa de descobrir a graça porque a gente acha que a gente não está pronta. Mas vocês estão prontos para descobrir qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque a verdadeira felicidade está na vontade de Deus. Pone a Cristo em Tua vida e encontrarás um amigo del que fiarte sempre. Pone a Cristo e vai saber crescer as alas da esperança para recorrer com alegria o caminho do futuro. Pone a Cristo e Tua vida estará llena de Su amor. Será uma vida fecunda. A minha felicidade é Ele. A minha felicidade é saciar a sede dEle na cruz.